SEGA! Sonic está de volta com Sonic Mania! Este novo jogo de Sonic volta às origens a 2D, dos jogos de Mega Drive do Sonic. Jogo curiosamente feito por fãs desta vez, e não pela própria Sega. Mal aqui no Consolamos jogamos o jogo bastante e até à exaustão, e vamos então agora dizer 7 coisas que gostamos do Sonic Mania. Número 1! Diversidade de level design! Sonic Mania tem tantas zonas Remix do Sonic 1, 2, 3, Knuckles e CD, e também diversas zonas novas feitas do Zero. Nas zonas Remixadas dos Sonics originais, eles fizeram uma coisa bastante interessante, em que pegaram no Act 1, e o Act 1 é um Remix do Act 1 e 2 dos originais, enquanto que o Act 2 é algo completamente novo, usando o Theme da zona original. Temos um total de 12 zonas, mas devido à diferença entre Act 1 e Act 2 de cada zona, e mesmo considerando que a Act 1 tem um boss também, são literalmente 24 níveis maníacos de Sonic. Número 2! Boss Fights muito variadas! Tal como nos Sonics anteriores, Sonic Mania tem Boss Fights e também Mini Boss Fights. A parte interessante sendo que é quase tudo novo, feito do Zero, e muito poucos são realmente Remixes de Bosses anteriores. Os Bosses Fights são tão variadas como podem ser até um Puyo Puyo Battle, ou podem ser Running Battles, em que simplesmente vamos correr por um nível e temos que tentar bater nos inimigos. Arena Battles, que são mais comuns nos jogos anteriores, em que é nós e um inimigo numa só arena e temos que o derrotar. Ou uma coisa muito interessante que é os Environment Battles, em que basicamente o objetivo não é nós batermos no inimigo, mas fazemos com que algo bata no inimigo, ou que o inimigo bata em algo para o derrotarmos. Isso faz com que as luções serem bastante diferentes e bastante dinâmicas, do aquilo que estamos mais habituados em Sonics tradicionais. Número 3! Temos dois tipos de Special Stages! Temos dois tipos de Special Stages, um em que apanhamos umas medalhas, e outro que apanhamos as Chaos Emeralds. Nas Chaos Emeralds, é uns níveis estilo Sonic CD, em que temos um ambiente algo Mode 7, e temos que correr atrás de um robô que está a levar a Chaos Emerald. Apanhamos bolas azuis, para aumentar a nossa velocidade, e apanhamos aneios para manter o tempo. E finalmente, apanhamos a Chaos Emerald. Nos níveis em que apanhamos medalhas, isto depende principalmente para Achievements e Trophies, mas é o jogo antigo do Sonic 3 e do Sonic Knuckles, que é o Catch Blue Spheres. Vamos apanhar as esferas azuis, e apanhar aneios, para assim terminar o nível. Isto no Sonic 3 era basicamente como se apanhavam os Chaos Emeralds. Número 4! Grande quantidade de Unlockables! Temos diversos Unlockables no Sonic Mania, desde o tradicional Debug Mode, que tinham todos os jogos de Mega Drive, e até o Sonic saída de Mega CD, onde podemos colocar objetos, e movermos livremente pelo nível. Podia levar às vezes a encontrarmos coisas estranhas, e ultrapassar níveis basicamente a jogar, mas sim, é, detalhes. Temos também mais Special Moves, como o Sonic Peel Out do Sonic CD, vários finais diferentes com cada personagem, seja Sonic, Tails ou Knuckles, e um modo curioso, em que temos o Knuckles como companheiro, mesmo se formos o Knuckles. Pronto, está. Número 5! O Competition Mode está de volta! É o modo que regressa do Sonic 2, como podemos nos lembrar, em que o é que não é dividido em dois, para o jogador 1 e para o jogador 2, e simplesmente tem que ver quem é que chega primeiro, ao fim do nível. Claro que é quem eu simplesmente para chegar ao fim dos níveis em co-op, mas a ideia é mesmo fazer uma corrida. Número 6! Time Attack Mode também está de volta! Este vindo do Sonic CD! É basicamente como a Competition Mode, com a grande diferença que o adversário é o nosso próprio tempo. Anotar que em Time Attack Mode não há bosses, é literalmente só o nível, para ver o quão rápido podemos chegar ao fim do nível. Número 7! Nostalgia Factor Overload! Este jogo tem um monte de personagens de jogos anteriores, e outros que até são bastante mais desconhecidos e obscuros, como do Sonic Fighters, tem o Bark the Dog, tem o Knack the Weasel do jogo de Game Gear, tem o Mecha Sonic do Game Gear, tem o Metal Sonic de Sonic CD. Tem muitas coisinhas que levam aos jogos anteriores, para quem o jogou e consegue se lembrar, mesmo da coisa mais obscura de todas. Fãs dos jogos originais, sem dúvida, vão detectar todos estes pequenos fatores de nostalgia, espalhados por todo o Sonic Mania. E estas são as 7 coisas que nós gostamos no Sonic Mania. Eu posso dizer que consigo recomendar este jogo vivamente, o jogo é mesmo muito bom, não só pelo fator de nostalgia, mas também porque é um jogo extremamente sólido. É um Sonic que já devia haver um Sonic há muito tempo, e felizmente um grupo de fãs juntou-se para nos dar o jogo de Sonic que já temos necessitado há muito tempo, que a Sega simplesmente não nos tem dado. O seu Ricardo Guimarães, fica com os ladinhos. Yo! E aí E aí E aí E aí